E quando tudo dá errado, parece que seu sonho nunca vai se realizar. Você imagina só um jogador profissional, mas quando olha pra sua vida, está com medo de um banco nessa corinha, está com medo de jogar na interclasse, não consegue nem se destacar no projeto. A sua cidade é pequena, seus pais não te apoiam, você não tem experiência em clube de base, nunca jogou um campeonato grande, como lidar com esse momento que tudo parece que vai dar errado? O Pedro Silva estava prestes a assinar seu primeiro contrato profissional e um dia antes, o seu visto foi negado e ele foi obrigado a deixar o país que ele estava próximo de virar profissional. Nesse dia, ele fez uma aula no CFGA mostrando as dificuldades de ficar sem mercado no futebol. É basicamente quando você está fora do radar. Dentro de todo esse sistema que se retroalimenta, dentro de tudo isso que é o futebol profissional, o jogador que está fora é o jogador que foi esquecido, é o jogador que já não, talvez não tem tanto contato assim em um país porque ele foi pra outro, é um jogador que teve um longo período de lesão e as pessoas esqueceram dele, é um jogador que teve temporadas ruins de repente e ele foi esquecido também, principalmente nos níveis menores, isso acontece demais. Eu vou falar aqui duas histórias sobre isso também. Então, isso é estar fora. É quando você foi esquecido, beleza? É quando o seu telefone não está tocando. Quando o time está formando elenco, o seu telefone não está tocando. Quando você olha ali, bom, beleza, estou sem clube, o que eu vou fazer agora? Você não tem muita porta pra bater. Quando você está nessa situação, e isso eu estou falando do profissional, né? Você está fora. Hoje, você vai receber conselhos de como lidar com esse momento que tudo parece dar errado, pra que você consiga sobreviver a essa fase difícil e não jogue o seu sonho no lixo como a maioria acaba fazendo. Pô, você aprende a ser um jogador de futebol, você aprende a ser um bom jogador, você aprende a ser útil, você aprende a performar em campo, você mostra que você pode, e você se torna impossibilitado de exercer a tua profissão porque tu ficou sem mercado. Cara, eu não vou entrar com detalhes nisso, mas é um dos maiores desafios da carreira do jogador é esse, de verdade. Sobreviver a essa merda é muito difícil, tanto que a maioria das pessoas que caem nessa porra largam. E se você quer virar profissional, você está jogando hoje em escolinha, está sem clube, jogando em projeto, base pequena, e você vê que realmente é uma jornada difícil, que você precisa de preparação, que você vê que você tem talento, você tem aptidão pro futebol, mas tem dificuldades em questão de oportunidade, tem dificuldade em questão de treino, tem dificuldade em questão de mentalidade, medo de errar, pressão dos pais, às vezes você tem que estudar, você tem que trabalhar, não sabe direito como conciliar. O Geração de Atletas existe pra ajudar você a conseguir ter sucesso nessa profissão, e não só no futebol, não só dentro de campo, mas fora de campo também, pra você virar uma pessoa excelente fora de campo, e um grande jogador dentro de campo também, pra conseguir realizar seu sonho. Se você quer receber nossos vídeos, quer ter notificações do celular quando a gente posta novo conteúdo, basta clicar no botão aqui abaixo e se inscrever no nosso canal. Ninguém queria o Ticão, ninguém queria o Ticão, o cara que já tinha jogado Série A, Série B, ele já tava, puta, ele era grande no mercado do Brasil, aí beleza, ele foi pra China. Passou dois anos lá, cresceu no mercado da China, as pessoas esqueceram dele no Brasil. Esqueceram, ninguém mais conhecia, ou sei lá, já perdeu aqui, todo mundo na época também falava, ah, China, que merda. Isso foi na época ali de 2011, 2012, se não me engano. Então o jogador que é pra China, ele era jogador esquecido, né, as pessoas já não queriam mais ele. Então o Ticão voltou da China, tava em bom nível, chegou aqui, ninguém queria ele. Ficou seis meses sem clube, cara. Um cara que tinha jogado Série A, velho, vários anos. Tinha sido o melhor volante do Pernambucano. Tinha sido o jogador revelação do Atlético Paranaense no ano. Ele voltou pro Brasil depois de dois anos na China e ficou sem contrato. Seis meses treinando sozinho. A gente foi lá pra Curitiba, eu, Augusto e Gustavo, e nós fomos no parque onde ele treinava sozinho. Ele passou seis meses correndo sozinho naquele parque, treinando sozinho lá, fazendo abdominal, fazendo sei lá o que for. Porque ficou fora do radar, porque ficou sem clube. E aí, e aí que vem, ah, já tá, já é impressionante pensar nisso. E aí que vem o ponto, assim, chave da história que mostra tudo isso que eu tô falando. Pra não ficar sem mercado, ele foi se oferecer em um clube que era de segunda divisão estadual, se eu não me engano. Posso estar errado aqui, mas era um clube que tava no nível desses mais baixos competitivamente. Se você parar pra pensar, um cara que tava em Série A, porra. Ele foi se oferecendo em um clube desse e falou assim, cara, eu jogo de graça, só me deixa jogar. Os caras sabem o que eles falaram? Não, não quero. Não quero. Você tá fora do radar. É assim que funciona. O futebol, ele é foda. Ele é foda. Ele é a mais óbvia. É muito difícil de conseguir entrar de novo. É difícil de conseguir contratos. O jogador que foi esquecido, cara, ele... Pra ele voltar, assim, é foda. E eu tô vivendo isso na pele. Por isso que eu sei exatamente o que que é. E por isso que eu tô fazendo essa aula. É muito difícil de você conseguir uma boa oportunidade depois que você foi cuspido. E não só isso. Eu vou contar a história em breve. Vocês vão entender melhor. Mas enfim, só pra terminar de citar aqui tudo. Depois eu entro na história e tudo isso vai se encaixar. Eu vou amarrar todos os pontos. Qual a outra dificuldade de você ficar fora? Salários baixos, contratos com pouco tempo de duração, necessidade de jogar em níveis competitivos mais baixos do que aquele que você pode jogar. Às vezes você é um jogador de série B, de série A, você vai ter que jogar em segunda divisão estadual porque você ficou fora. Ficou fora do radar. Isso acontece. Tem histórias também pra contar pra vocês sobre isso. Você vai ter que conviver com despreza, desconfiança dos diretores, dos dirigentes, dos treinadores. Pessoas que vão olhar pro teu futebol e falar, ah, beleza, mas se tu é tão bom assim, por que você tá jogando num nível tão baixo? Se tu é tão bom assim, por que você não tá num nível competitivo mais alto? E a gente pode, né, também, enfim, vocês vão entender que nem sempre isso é verdade. Nem sempre porque um jogador está num nível competitivo mais baixo, ele é um jogador ruim. Se você tá tentando subir, se você tá tentando entrar no mercado, se você tá nos níveis menores, meu amigo, aí é foda de verdade. Você tem que estar preparado, você tem que ter informação, você tem que ter gente te ajudando, você tem que ter uma comunidade de pessoas pra tirar dúvidas. Porque senão é foda, velho. É muito difícil. E a gente sabe que a realidade da maioria absoluta dos jogadores não é essa. A realidade da maioria absoluta dos jogadores é não entender o que tá fazendo, é não ter ninguém ajudando. É estar completamente perdido. A maioria dos jogadores estão perdidos em relação ao futebol. Sonham em virar jogador, pedem adeus pra virar jogador, mas na hora do vamos ver, quando vão olhar a realidade, estão muito, muito, muito distantes. E aí vai chegar uma hora que a realidade, meu velho, ela vai gritar. Vai ser obrigada a fazer Enem, vai ser obrigada a trabalhar, vai ser obrigada a largar o futebol. A maioria esmagadora dos jovens que hoje estão sonhando com o futebol vão ter que passar por isso. E você tem tudo pra ser o próximo, só que nós não queremos que isso aconteça com você. Hoje você é bombardeado com conteúdo na mídia, vai ver um jogo ali, os comentaristas falando, vai ver vídeo no YouTube, desafio de x1, desafio de travessão. Essa galera tá ali pra produzir conteúdo de entretenimento, mas não necessariamente vai te ajudar a virar jogador de futebol. Mas nós queremos te ajudar. Mesmo que você seja sem perspectiva, sem clube desacreditado, sem dinheiro, sem empresário, sem contato, sem muita experiência. A gente quer te ajudar a virar jogador, conseguir ter sucesso, destacar, entrar em base, virar profissional. Se você quiser nossa ajuda gratuitamente, estamos agora liberando conteúdo completamente gratuito pra te ajudar a mostrar esse caminho. Basta você clicar no link da descrição aqui e se inscrever gratuitamente, não tem nenhum custo, só que essa oportunidade, ela é por tempo limitado. Não sei quando está vendo esse vídeo aqui, então aproveita, corre pra ver se ainda está liberado, se ainda tem a possibilidade de você fazer a sua inscrição e receber esse conteúdo gratuito. Então cultive bons relacionamentos, independente de onde você está. Não é pra você puxar saco, baba ovo, não. É pra você saber ser um profissional, ser um homem, ser um adulto, que é cultivar bons relacionamentos. Tenha uma boa atitude. Já tem aqui outra aula que eu indico pra vocês, aula 71, se eu não me engano, como se adaptar ao modelo de jogo do seu treinador. Se você não está jogando, cara, resolve isso você mesmo, para de chorar, para de ser vítima. Entende por que você não está jogando e aprende a se tornar o jogador que o teu treinador quer. E aí a aula 71 vai te ajudar a fazer isso. Não brigue, não fique de cara feia, não fique de biquinho, não seja escroto, não seja o cara que fique isolado o tempo inteiro. Cultiva relacionamento, porque isso é importante demais, 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 demais. E fica onde você está. Esse é o segundo ponto. Não saia de um time só porque você está ruim aqui. Não sai daí. Só sai daí se você tiver alguma coisa certa ou se o teu contrato acabar e acabou. Sempre que você puder permanecer, permaneça. Se você é jogador de base e não tem contrato ainda, fica treinando aí onde você está. Fica, porque pelo menos você tem treino, você tem coletivo, você tem oportunidade. Ah, mas o terceiro reserva, beleza, você não sabe quando os dois primeiros vão se machucar. Você não sabe quando o time vai começar a perder e o treinador vai mudar tudo. Esteja no campo, esteja sendo visto. Marca o teu nome na súmula, uma, duas, três, quatro, dez, vinte vezes. Marca a porra do teu nome na súmula. Pega minuto. Seja um cara de confiança no teu treinador. Seja um cara que ele sabe que ele vai precisar botar você onde for. Você vai entrar e vai fazer o que precisa ser feito. Porque se você fizer isso, se você fizer isso ao longo dos anos, eu te garanto que você não vai ficar sem mercado. Você vai conhecer muita gente. Muita gente vai confiar em você. O teu nome vai ser visto. Você vai ter rodado. As pessoas vão te conhecer. O teu nome vai ser conhecido no mundo do futebol. Quando uma equipe estiver formando um elenco, você vai ser lembrado. Quando você bater na porta de alguém, você vai ser lembrado, provavelmente. Se você não passar por todos esses erros que eu comentei. Você vai ter que investir em oportunidades, assim como eu investi para a Malta. Só de passagem, foi seis mil reais. Mais oportunidade para jogar lá foi uns sete. Acho que foi sete. Então eu tive que investir. O Chicão também investiu, quando ele estava sem mercado. Pagou uma passagem para ir para a Hungria, fazer uma série de amistosos para conseguir uma oportunidade. Se ofereceu para jogar de graça. É isso, cara. Depois que você está sem mercado, depois que você perdeu oportunidade, depois que você está fora do radar, você vai ter que investir para entrar de novo. É assim. É um dia de teste na PQP só para você ter uma oportunidade de chutar uma bola. Vai lá e faz, porque você vai conhecer gente. Você vai ser visto. E faz bem. E chega bem. E joga. E mostra o teu potencial. Então joga onde você puder. Ah, é semipro, joga. É amador? Joga. Joga, 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 joga. Você não quer ser jogador? Por que você vai ficar sozinho, então? Esperando um milagre de você ser aprovado. Você tem que estar jogando. Vai jogar. Fiz a peneira no melhor time da minha cidade. Eu sou de Goiânia. Fui no Goiás. Fui reprovado. Vai no Atlético Goianiense. Ah, fui no Atlético Goianiense. Fui reprovado. Vai no Vila Nova. Fui no Vila Nova. Fui reprovado. Vai no Goiânia. Vai no Goianésia. Vai no Goiânia. E vai, e vai, e vai. Até você ser aprovado em algum lugar. Ah, vou ter que jogar amador. Beleza. Joga a porra da amador e melhora. Investe aqui no CFGA. Estuda, treina e volta. Faz um bom campeonato. No outro ano você vai fazer peneira de novo. Virar jogador é jogando bola. Virar jogador é jogando futebol. É fazendo contato. É estando no campo. É sendo conhecido. É uma profissão. É uma profissão. Se você está levando a sério isso. Quer conhecer um pouco melhor sobre o centro de formação do Geração de Atletas. Entender quais jogadores já utilizaram. Se eles tiveram resultado mesmo. Se eles conseguiram sair de escolinha e entrar em base. Quer entender como que funcionam os treinos. Como que faz para você conseguir entrar no CFGA. Basta clicar no link da descrição aqui. E você vai ser redirecionado para o nosso site. Você vai entender um pouco melhor como que funciona. E já adianta, tá? Existe um custo. Existe um investimento ali. Vai ser de graça. Pelo amor de Deus, tá? Não promete esse vacino. Só clica se você quer entender um pouco melhor. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E aí